Surpresa! É o Mega Feirão! Só até sábado às 18 horas no Querish de Blumenau, Brusque e Itajaí! É Mega Feirão mesmo! Com descontos de 10, 20 até 50%! E a surpresa! Compre agora e pague só lá em dezembro com seu 13º! Procure a etiqueta! Até 50% de desconto! Primeiro pagamento só em dezembro com seu 13º! Mega Feirão só até sábado às 18 horas no Querish de Blumenau, Brusque e Itajaí!